Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Helder. Estou aqui para exemplificar, fazer um pequeno tutorial para inscreverem os vossos educandos na plataforma da aula digital. Portanto, vamos aqui selecionar, em primeiro lugar, criar conta. Ok? Depois, vamos escolher o perfil e aqui optamos por aluno. Indicar aqui a menoridade, neste caso, menor de 16 anos. Sim. Depois, criar um nome de utilizador. Convém que seja um utilizador o nome original. É que no nosso e-mail, se houver outro igual, depois não conseguimos formar. Portanto, inventei sempre o nome, até se calhar o nome do vosso cão, do vosso gato. E depois, eventualmente, pôr números para não repetir. Eu vou pôr aqui Grammy, que é o nosso bonequinho que eles gostam muito. E aqui um número, por exemplo, Grammy 77. Vamos assim agora, uma palavra passe. Convém que depois anotem logo a palavra que optaram, a palavra passe, para depois não se esquecerem. Eu vou aqui simular uma palavrinha passe, para depois corresponder. Vai pedir uma confirmação. Portanto, a repetição aqui da palavra passe. Tem que bater certo, exato. Depois, escolher sempre uma pergunta de segurança. Caso, às vezes, nós nos esqueçamos, portanto, da palavra passe. Escolham aqui, por exemplo, qual é a cor preferida. Depois, escrevem aqui. Eu vou pôr blue, por exemplo. Ok. Para depois darmos... Aqui é muito importante. A seguir, colocamos o e-mail. Neste caso, o e-mail do encarregado de educação. Por causa da menoridade, não é? Portanto, é importante ter sempre um e-mail para, eventualmente, receber indicações de segurança. Portanto, eu vou pôr aqui o meu para isto depois ser validado. Vocês põem o vosso e-mail. Aqui diz incorreto, porque eu já tenho aqui um, porque eu estive a simular. Portanto, estive a simular para ver como funcionava a plataforma. Eu vou pôr aqui outro e-mail. Para não associar ao que eu já tenho. Portanto, vamos pôr aqui, elderhodaulas.gmail.com Que é outro e-mail que o professor tem para lançar as aulas e escrever sumários. Aquelas coisas que nós fazemos. Depois, de estar tudo direitinho, fazem aqui, registar. Ok? Portanto, aquele código ainda não é para aqui, para esta parte. Agora, já entramos na, digamos, na plataforma, na aula digital. E a única coisa que vocês têm que fazer, aqui é a biblioteca, onde depois vão poder associar livros, essas coisas todas. Vão aqui as minhas salas. Ok? Que é aqui que, supostamente, vai estar a vossa sala. Portanto, selecionam as minhas salas. Já está aqui a carregar. Vai aparecer que ainda não há nenhuma sala associada. E quando aparecer, nós vamos aqui a este botão que diz associar sala. E, como ainda não há nenhuma, ele agora está a pedir o código da sala. E o código da sala foi aquele que eu enviei, aquela listinha que está no Facebook do nosso agrupamento, que está também no nosso blog, neste caso. E é só introduzir aqui, portanto, o código da sala. Ok? Aquilo que eu vos dei. Por exemplo, eu vou aqui tentar pôr um, para ver se... Ok? Clicamos em adicionar. E, neste momento, já estamos na sala correspondente à vossa escola. Ok? Continuação de bom trabalho. Sejam valentes. Tenham paciência. Divirtam. Sejam organizados. E, de certeza, que isto vai passar mais depressa. Um grande abraço a todos. Muitas felicidades. Até breve. Tchau.